São muitos haitianos que saem do país e seguem para diversos lugares da América do Sul, principalmente aqui, no Brasil. Eu não disse, mano, que estou a pau. Mesmo estou a pau. Mesmo estou no tuta e ceguinha. Antes que eu venha para o Brasil, eu já era migrante. A madame está procurando uma pessoa para trabalhar temporário ou um trabalho definitivo? Para contratar. Eu gosto de pessoas assim como você. Decididas, se arriscam. Não me chame mais a senhora. Meu nome é Berta. Há quanto tempo a senhora amou aqui sozinha? Desde que eu fiquei viúva. Faz alguns anos. Quem é esse homem? Ele se chama Bastide, imigrante. A primeira coisa que a senhora faz é pegar o primeiro string que aparece e colocar dentro de casa. É a minha casa. Eles nunca vão gostar de ti. Por que você está falando isso para mim? Para que você saiba que não vai ser fácil. É meu destino. Fugir de todo mundo que realmente gosta de mim. Não é porque tu não consegues controlar a minha vida. Mas é porque ele é um homem negro. Eu não quero ser um problema. Você não é um problema. Você é a solução. Ninguém te quer aqui. Você sente saudade? Sente falta de casa? Eu não sei aonde fica mais minha casa. 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 Eu não sei aonde fica mais minha casa.